e meu deus do céu isso aqui tá um show de horrores galera nem eu tô acreditando que essas paredes estão muito feias assim vamos lá para vocês entenderem para quem tá chegando agora aqui no vídeo esse daqui era o espaço que estava assim como vocês estão vendo fiz a transformação então eu tô modificando aos poucos até porque não dá para fazer tudo de uma vez né e agora chegou a vez de modificar essa casinha aqui que a casinha onde normalmente se guarda aí ferramentas e alguns acessórios da piscina essa daqui é uma casinha que dispensa comentários né olha aí como é que tá com certeza tá precisando de uma cara nova então a primeira coisa que eu vou fazer para reformar isso daí gente é fazer uma pintura no teto porque o teto tá precisando e eu não vou aplicar nenhum tipo de efeito porque quem já faz reforma sabe que teto é uma das piores partes para fazer para tudo né até para pintar que é uma coisa bem fácil mas como você fica com o braço muito esticado então se torna ruim também acho que aproximadamente dez dias eu passei uma vapa aqui para ver como é que tava e isso foi o que eu consegui só o que eu consegui tirar ainda ficou verde mas essa parte aqui essa tinta que ainda tá por aqui eu não consegui arrancar então ela tá bem presa tudo que tava solto eu tirei para deixar preparado para poder fazer a transformação de hoje então primeiro eu vou começar pelo teto então eu vou aplicar aqui no teto uma tinta que ela já é o primer e a tinta então não precisa de primer depois que eu aplicar a tinta lá em cima no teto que eu não vou fazer nenhum tipo de efeito aí sim eu vou aplicar o primer aqui nessa superfície porque eu já não vou pintar eu vou colocar pedras naturais aí eu depois eu mostro para vocês como é que vai ser essa aplicação mas agora vamos para a primeira etapa eu terminei o processo aqui da aplicação do prime e quero mostrar uma coisa para vocês olha só como é que fica a gente o prime ele tem uma cobertura completamente diferente da tinta a tinta que eu apliquei aqui no teto olha só já cobriu completamente então é uma tinta de alta cobertura ela já é o prime e a tinta como eu falei aqui na parte de baixo vocês estão vendo que tá aparecendo ainda a cor que tava embaixo que era o amarelo mas não quer dizer que não foi passado o prime aqui o prime ele tem um acabamento mais fino porém esse prime aqui ele precisa ser diferente porque como eu vou aplicar pedras as pedras naturais as pedras precisam de uma ancoragem melhor galera vocês não estão entendendo as paredes estavam muito irregulares tipo vai dar muita dor de cabeça de fazer essa aplicação das pedras mas eu vou seguir com o projeto porque eu já iniciei e agora é o momento da transformação em que eu vou aplicar aqui as pedras naturais olha isso aqui gente olha como essa massa ela é muito boa de trabalhar tá dá até vontade de comer essas são as pedras naturais eu vou utilizar a cor cinza para fazer essa aplicação e ele já vem prontinho para uso né para facilitar nossa vida você vai pegar uma espátula de aço desempenadeira de aço e aí você vai aplicar na superfície já que ela já está com prime vou começar a fazer a aplicação aqui para vocês verem tá provavelmente eu vou utilizar um pouco mais de produto do que eu deveria porque as paredes não estão niveladas então essa é uma dica né para você que vai fazer a aplicação de pedras quando você for fazer a aplicação na superfície nivela a parede porque assim você economiza no produto tá então eu vou começar a fazer a aplicação aqui na parte de cima quando a gente faz a aplicação das pedras ela acaba caindo um pouquinho escorrendo da desempenadeira e ela cai no chão o chão não tem problema que depois eu vou reformar tá mas aí se eu começar de baixo para cima quando eu tiver lá em cima e o produto cair aqui na superfície vai estragar meu trabalho então por isso eu vou começar lá de cima terminei de fazer essa parte aqui de cima para poder ficar melhor a gravação e olha só como aqui já tá ficando muito bacana né até coloquei essa luvinha aqui também porque das várias experiências que eu já tive com aplicação desse produto dependendo da superfície essa desempenadeira que eu tenho aqui que ela acaba fazendo um pouco de calo na mão né então como eu já já sei disso já tô usando a luva e agora eu vou continuar essa parte aqui de baixo e agora sim vai dar para filmar um pouco melhor e aí 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 Galera finalizei aqui a aplicação dessa parede levou mais massa do que eu imaginava então eu tinha pegado um balde desse daqui para fazer as duas paredes que eu sei que dava para fazer só que aí como eu tive que cobrir os buracos com o próprio produto né com as próprias pedras então acabou levando mais produto então sobrou um pouquinho aqui no balde ó só que esse pouquinho que sobrou não vai dar para completar essa parede ou seja ficaria pela metade então como eu não tenho outro balde para não deixar o serviço pela metade eu vou fazer o seguinte eu vou pintar aquela parede com a mesma cor que tá aqui no teto ó esse cinza aqui que teve uma alta cobertura olha como ficou só com uma camada a gente tipo dois tons de cinza que vai ficar esse cinza aqui das pedras naturais eu vou deixar um cinza mais claro na outra parede eu acho que vai ficar legal a ideia mesmo era fazer a aplicação das pedras mas não rolou então às vezes a gente precisa partir para o plano B e eu acho que vai combinar e esse daqui é o resultado final olha a beleza dessas pedras naturais galera é uma textura sensacional fica muito linda parece até que você tá assim numa numa casa praiana quando você coloca isso daqui te remete mais a natureza né e aqui o nosso plano B olha como ficou achei que ficou bem legal porque foram dois tons de cinza né então eles se complementaram a parte do teto também tava muito feia olha como ficou tudo no geral achei que ficou bem legal eu vou deixar já passando aí na tela para vocês como esse espaço estava antes as paredes estavam com infiltração tava muito feio visual fora o limo que deu também na superfície e agora olha como elas estão gente a transformação é incrível a pintura já dá todo um charme a mais e é mais fácil de fazer essa transformação agora as pedras naturais deixam com tchan no visual aqui do do quartinho dessa parte aqui da área externa que é muito legal então essa parte ela vai ser usada para colocar ferramentas equipamentos acessórios para poder limpar a piscina para limpar o jardim também então aqui nesse espaço eu ainda vou fazer muita coisa de acessório tipo prateleira suporte para colocar inchada assadeira motosserra escada então tudo que vai ficar aqui vai ficar mais mais organizado e agora também vai ficar com o visual melhor né então quando a gente entrar nesse espaço a gente não vai mais se deparar com aquela coisa horrível que tava antes e aí galera vocês curtiram essa transformação aqui das pedras naturais olha que lindo que fica gente isso daqui você pode aplicar na parede pode aplicar no teto pode aplicar no piso em escada também você pode aplicar eu já fiz várias aplicações e fica muito bonito mas eu quero saber de vocês me conta o que vocês acharam dessa transformação vocês acham que ia ficar legal as pedras naturais desse lado aqui ou então olhando agora no final vocês acharam que combinou porque aí não ficou duas paredes com pedras naturais quero saber a opinião de vocês comenta aqui tá bom bom pessoal esse daqui foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido essa transformação eu amei fazer porque deixou um visual totalmente diferente e espero que vocês tenham gostado também tá bom então grande beijo fiquem com Deus e até os próximos vídeos com muitas dicas legais e tem vídeo pra fazer ainda aqui nesse espaço que vou colocar o gramado mais aqui na frente vou fazer os acessórios daqui então aguardem que tem conteúdo pra caramba aqui nesse canal beijo gente até o próximo vídeo e aí